Acionando agora Divino Rufino, aqui na tela do Balanço Geral, donos de fazendas são alvos de investigação por parte do Ibama. E o Divino vai trazer os detalhes aí. O Divino, muito boa tarde pra você. Conta pra gente qual é o crime que esse pessoal teria praticado. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados aí na Record. Operação do Ibama, então, Aloares, em municípios da região norte e noroeste de Goiás. As áreas de preservação que não poderiam ser utilizadas aí pra criação de gado, pra cultivo de lavouras, pra fins comerciais, não poderiam ser utilizadas de forma alguma. Os fazendeiros utilizaram, essas terras foram embargadas, ou seja, o Ibama teve lá, colocou ali a proibição de serem utilizadas e esses fazendeiros, esses proprietários continuaram utilizando. O Ibama foi lá, então, e aplicou uma multa pesada. Vamos conversar com o Léo Caetano, que é o superintendente substituto do Ibama, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação. Léo, meio-dia, boa tarde já, então, pra você. Faz um resumo pra gente, então, dessa operação. Esses fazendeiros estavam descumprindo, então, os embargos que haviam sido impostos. Exatamente. Houve uma operação de fiscalização anterior, e que verificou desmatamentos ilegais nessas áreas proibidas. Essas pessoas foram, então, autuadas e a área embargada, pra não ser utilizada mais. Mas, infelizmente, as pessoas continuaram utilizando essas áreas, então, agora a gente autuou novamente, por descumprimento de embargo, mais 10 autos de infração na região, totalizando mais de 5 milhões de multas. E agora a gente notificou todos a retirarem esse gado em 90 dias. Caso não haja retirada, a gente vai fazer essa retirada, vai apreender esse gado também. Eu disse que é uma operação que ocorreu na região norte e noroeste. Quais municípios aí abrangem essa operação e quantos fazendeiros foram alvos? A região de Nova Crixás, Aruanã, São Miguel do Araguai, essa região aí. E, pra essa operação da terra proibida, foram 5 alvos, 5 propriedades que foram atingidas, né? E mais de 2 mil de cabeça de gado nessa região. Dentro dessas fazendas, então, só pra ficar claro pra quem tá assistindo a gente, tinham áreas ali de preservação, onde não poderia derrubar aquela área florestal. Os fazendeiros fizeram a derrubada, fizeram ali a exploração comercial daquela área, houve um embargo e, mesmo assim, eles estavam criando gado, sobretudo ali, não é isso? Muitas cabeças de gado, prejudicando ainda mais a regeneração daquela área verde. Existem dois tipos de situações que a gente atuou. A primeira situação é na própria propriedade privada, toda propriedade tem que ter a reserva legal e as áreas de preservação permanente, que são as margens de rios e tal. E as pessoas, infelizmente, insistem em desmatar essas áreas, o que é proibido, e são nessas áreas que a gente atua. Mas também eles atuaram dentro de unidades de conservação federais. Existe naquela região uma Resex, que é uma reserva extrativista, e eles estão atuando dentro dessa unidade de conservação, ou seja, criando gado dentro dessa unidade de conservação, que também é proibido. O Loares, daqui a pouquinho a gente volta com o Léo Caetano, porque além dessa operação, a terra proibida, o Ibama também deflagrou uma outra operação na região ali, que é a operação Cariocar, que também diz respeito ali ao desmatamento ali desses municípios da região norte e noroeste. Logo mais a gente volta, então, trazendo detalhes dessa segunda operação. O Loares. Obrigado, Divino Rufino, trazendo aí a notícia.